Apesar da minha pouca idade, eu já sabia o que eu queria ser. E quando todos me perguntam, eu já sei o que responder. Quando você crescer, você vai ser o quê? Mamãe, não deixa eu ser periguera, então você cantora. É com muita felicidade que eu venho contar pra vocês essa novidade. Agora é oficial! Vou realizar meu sonho. Dia 1 de agosto, meu debojo em todas as plataformas. Já vem de beijo, já vem de beijo. O da vache da garota, a menina já vem de beijo. Já vem de beijo, já vem de beijo. O da vache da garota, a menina já vem de beijo. Eu sou a Andriele, sou a Anceli. Oi meus amores, Jesus, a conta eu tô feliz hoje. Um ótimo dia pra vocês. Gente, eu acordei uma energia hoje. Vontade de pulhar, pular, andar, correr. Minha gente, por isso que eu digo pra vocês. Acredite nos seus sonhos, porque você tem Deus. E se você tem Deus, você tem fé. Acredite nos seus sonhos. Gente, se não fossem essas pessoas que estão aqui no meu redor. Minha mãe, meu tio, tio Carrinho, de vocês. Todo mundo que tá me ajudando. Todo dia. E vocês, tipo, vocês moram dentro do meu coração. Vocês é minha família. Tem beijo. E... Só acredite nos seus sonhos. Gente, amanhã tem mais várias, várias, várias novidades. E bom dia. Bom dia, né? Bom dia, boa tarde, meu bom dia. Bom dia, gente. Vira aí a novidade, né, de Andriele. A nova cantora. Gente, estamos puxando pro lado infantil. Vai ser top. E vocês vão amar a música. Tá perfeita. E vocês vão amar a música.